Olá pessoal, você sabia que existe uma raça de cachorro que é tão famosa quanto a personagem principal do mágico de Oz? Estou falando sobre o Cairn Terrier. É uma raça de cão originária da Escócia, onde foi originalmente criado como um cão de caça para matar pequenos animais como ratos e texugos. O Cairn Terrier é conhecido por ser um cão corajoso e valente, muitas vezes desafiando animais maiores do que ele. A raça ficou ainda mais famosa após a personagem Dorothy, do filme, O Mágico de Oz, escolher um Cairn Terrier como seu fiel companheiro. Totó, o Cairn Terrier que interpretou o cão de Dorothy no filme, O Mágico de Oz, foi originalmente chamado de Terry, mas seu nome foi mudado para Totó após o lançamento do filme. Não deixe se inscrever no canal e deixar o seu like. Até o próximo vídeo!